Galera, esse aqui que vocês estão vendo é o resultado de 5 aplicações das enzimas que eu fiz. E aí vocês estão vendo aqui do lado como que foi o antes, quando eu cheguei aqui, olha, tipo, não tinha essa marcação aqui. Aqui também do lado não tinha, tá até um pouco roxinho porque nem todo mundo fica, né? Mas eu costumo ficar um pouco roxo, então ainda tá até um pouco mais roxinho aqui. Hoje eu vou fazer a sexta aplicação, mas é pra vocês verem como ela é. Uma coisa importante é que eu fiz uma aplicação por semana, então foram 5 semanas. Mas dessas 5 semanas eu só treinei 2 semanas, então eu tô há 3 semanas sem treinar direito na academia e eu tô com esse resultado. Imagina se eu tivesse treinando direito, quem me acompanha lá no Instagram tá ligado, né? Eu troquei de academia e tô comprando uma bicicleta e aí é por isso. Provavelmente se eu tivesse treinando essas 5 semanas certinhas, ó, essa parte aqui que é o que mais me incomoda dessa gordura aqui, ó, isso aqui teria saído. Mas é isso, se você quiser saber que tipo de enzima, o que eu apliquei, fica ligado aí no vídeo. Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. Tô aqui na clínica da Ana, a Ana Prado. Pra quem já me segue lá no Instagram, já me viu várias vezes aqui. E hoje eu tô aqui com a Thalita, porque é ela que faz as minhas aplicações das enzimas. E aí ela vai aplicar e a gente vai trocar uma ideia, contar pra vocês aí, sobre essa aplicação de enzima que serve tanto pra definição muscular, quanto também pra queima de gordura. É certo? Então vamos lá, ó. A gente vai mostrar aqui, vou bater um papo com a Thalita, vocês vão vindo. E no final a gente vai falar o valor. Então se você quer saber o valor, espera, não vai vão desesperado nos comentários. Ah, mas não falou o valor. A gente vai falar o valor de tudo certinho. Então vamos lá que a gente vai explicar o que é a aplicação de enzima, pra que que serve. E vocês vão vendo aí também na tela. Thalita, quais são essas enzimas que tem aí dentro e pra que que serve? Tá, no seu caso a gente usou enzimas que são lipolíticas, que elas têm o poder, né? Elas trabalham tirando a gordura de dentro da célula. E tem as enzimas que trabalham na hipertrofia do músculo, que aí ela vai estimular o ganho de massa magra. Ah, e aí a forma que você aplica é diferente também, não é? Sim, é diferente a forma de aplicação. A pra definição que vai nos vãozinhos é a lipolítica, pra tirar a gordurinha e ajudar no desenho, né? Ela é mais superficial a aplicação. A outra a gente faz aplicação direta, né, que é em 90 graus, pra eu conseguir chegar no músculo e estimular o ganho da massa magra. Ah, legal. E foi bem engraçado, porque quando a gente foi gravar o vídeo aqui, que a Thalita falou, que é a primeira vez que eu cheguei aqui, que ela ficou até meio assim. Porque, gente, não aparece nada. Quando eu digo que eu não tenho facilidade em ganhar músculo, tipo, isso é real. Tanto é que em pé, a gente, as primeiras, né, a gente aplicava em pé, que era pra você não perder a marcação, porque quando deitava sumia, não é isso? E aí, quem pode fazer essa aplicação? Ela é indicada pra quem? Qualquer um pode fazer? Pode estar bem obeso, bem gordinho? Não? Como que é isso? Nesse caso, essa enzima aí, ela tem indicação pra quem já treina, pra quem já tem um percentual de gordura baixo. É aquela pessoa que você já começa a ver o desenho do abdômen. Ah, entendi. E nessa pessoa, a gente já consegue fazer a aplicação. Até porque a enzima que eu uso aqui pra tirar gordura, é uma mais fraquinha do que eu uso em quem tem um percentual de gordura maior. Então a pessoa precisa, já tá com uma dieta regrada, já com a gordura bem baixinha, pra gente conseguir fazer. Eu não sabia disso aí. Min, você tem que aplicar a poderosa, hein? Você não tem indicação. Tem alguma contra-indicação? Tem. Ela não pode ser aplicada na pessoa que tiver com um percentual de gordura maior. Se a pessoa for diabético, é bom que a diabetes esteja controlada e a gente precisa de uma autorização, né? O médico precisa liberar e pessoas com doença auto-imune. Menor de 18 anos não pode. Ah, gestante lactante também não pode fazer aplicação. Nem dessa, nem de nenhuma. Tem uma idade limite ou não? Não, idade limite não. A pessoa tendo uma... Tanto saudável. Tanto de treino, tanto saudável, isso a gente consegue fazer. E aí, no caso aqui, eu faço essas aplicações na barriga, mas elas podem ser feitas em outros lugares do corpo? Sim. A gente consegue fazer em ombro, braços, panturrilha, coxa, peito, abdômen. Engraçado, eu não sabia do ombro. Fiquei sabendo agora, quando a gente foi gravar esse vídeo, que eu fiquei sabendo do ombro e, enfim, eu tenho muita dificuldade de ganhar ombro. E aí, de repente, tem uma galera que também tem dificuldade de panturrilha. Tem. Então é uma boa. Em quanto tempo as pessoas conseguem ver um resultado? Isso vai variar muito de pessoa pra pessoa, porque cada organismo vai responder de um jeito. Sim. Mas, normalmente, lá pra segunda ou terceira, a gente consegue ver um resultado bom. E aí, quando a gente faz essas aplicações, é associado a ela o uso da corrente alce. Ah, uhum. Que é aquele aparelho que faz as abdominais e tal. Até pra gente já conseguir estimular o ganho de massa magra ali na hora. Entendi. E aí, essa corrente alce, ela... Como é que é mesmo? Tem o... Quanto tempo dela equivale a quantas abdominais? Tem uma história dessa, não tem? Você fica 20 minutos fazendo ela, né? O procedimento. E aí, equivale a 800 abdominais. Ah, legal. E aí, gente, isso que ela falou do tempo do resultado, realmente, isso é muito relativo. Por quê? Eu faço a aplicação e a corrente alce. Eu fui ver um resultado, assim, significativo, lá pra quarta, pra quinta, porque eu tenho dificuldades pra isso. Mas tem um amigo meu que faz aqui, ele faz só a corrente alce, tipo, na primeira sessão, já deu mó diferença e tal. Então, isso realmente é de pessoa pra pessoa. Eu tô deixando aqui embaixo o link do Instagram deles. Vai lá, porque tem vários antes e depois. E aí, você consegue, de repente, ter uma noção melhor. Aqui, eu tô falando o meu relato, mas pode ser que você venha aqui e faça, sei lá, três sessões e, caraca, trincou tudo. No meu caso, é um pouco mais complicado. Aí, é bom pra você que tenha dificuldade de ganhar, você sabe que se você vier aqui, tem solução. Tem algum efeito colateral? Efeito colateral, não. O que a gente tem é o pó, que pode ficar roxinho, pode dar uma machucadinha, porque é uma aplicação mais superficial. Tem um pouquinho de processo inflamatório, porque tem perfuração, tem líquido, mas fora isso é bem tranquilo. Eu fico só um pouquinho roxo e um pouquinho dolorido nos, sei lá, uns dois, três dias depois, mas logo passa. E o final, ó, fica assim, gente, tá vendo? O vermelho é por causa da corrente alce. Esses pontinhos aqui, que são as aplicações das enzimas, tá vendo? Sai rapidinho. O vermelho, ele sai rápido. Não fica muito tempo esse vermelho. Quando eu chego em casa, ele já sumiu. Mas olha só como que já dá um pouco mais, uma definição um pouco maior aqui na lateral, tá vendo? O meu grande problema mesmo é essa gordurinha daqui de baixo, mas essa, essa entrada aqui, gente, eu tinha zero essa entrada, assim. Eu tinha um pouquinho aqui, mas assim, vindo até aqui, assim, da forma que tá vindo, não. Então, bora pra parte mais importante desse vídeo, que eu sei que já deve estar geral nos comentários, tá bom, mas qual é o valor? Thalita, qual o valor pra fazer esse procedimento? O valor vai variar entre 800 e 1.600 reais. Se você tiver necessidade, tanto da perda de gordura, quanto da hipertrofia, né, do ganho de massa, o valor fica um pouquinho mais alto, porque a gente vai fazer os dois tratamentos. Caso você queira só a hipertrofia e não tem necessidade de perder a gordura, o valor fica um pouquinho mais baixo. No caso, esse que vocês viram, que é o que eu tô fazendo, é o de 1.600. 1.600. Eu tô fazendo tanto pra perda de gordura, quanto pra definição. E aí, se você for fazer só, sei lá, só no ombro, só na panturrilha, é o valor mais barato também. Isso. Não é isso? E, gente, nesse valor tá incluído tanto a aplicação de enzimas, quanto a corrente alce. O que acontece? No meu caso, eu tô fazendo essa aplicação, essa aqui foi a sexta, e aí tiveram três semanas que eu não consegui treinar direito, por conta de algumas mudanças aí, e aí o único estímulo que eu tive foi da corrente alce. Então, tá errado isso que eu fiz, tá? Porque tem que fazer, não é isso? Não é isso. Eu falo, eu mesmo já puxo minha orelha. A gente tem que fazer a aplicação, tem que fazer a dieta, e tem que treinar, gente, porque a parada também não é milagre, não, tá? Você não vai vir aqui tomar as agulhadas, e vai sair com a barriga trincada. Não é isso. É um conjunto de coisas que a enzima vai ajudar. É isso. Tem que se planejar, já que você vai vir investir nisso daí. Se planeja numa época que você possa treinar direito. Eu tô deixando aqui na descrição do vídeo o link do Instagram, o contato da clínica, e tô deixando também o endereço pra vocês saberem onde ela fica aqui em São Paulo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo o tanquinho, que eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final, me deu a sua moral, que aí eu sei quem assiste até o final, ou quem só foi pulando o vídeo, entendeu? Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.